Crachacinho, ó, crachá, cara, crachá, Cris, eu tô com crachá, viu Cris? É isso. Ah, tem as pessoas que querem me falar. Muito obrigado. O primeiro seu nome? Paulo Ébito. É bom ser campeão? É bom demais, mas primeiramente a pessoa tem que colocar Deus no lugar, em todas as coisas, né? Você acredita em Deus? Ah, eu sou evangélico, acredito em Deus 100%. Mandar um abraço aí pro teu pai, pra tua mãe? É, eu quero mandar um abraço aí pro meu pai. Pai, te amo, viu pai? É, a minha mãe, minha mãe... Como é o nome da sua mãe? Minha mãe é Daniela, faz três, é... Tem três anos que eu vejo ela. Não vejo não, ela me abandonou com três anos de idade, mas eu tenho meu pai que faz tudo por mim, mas é isso mesmo. Mas eu tô querendo... Como é o nome do seu pai? Paulinho. Mandar um abraço aí pro Paulinho. Paulinho, te amo, pai. Paulinho, valeu, meu querido. Paulinho, você é um herói, viu Paulinho? Aí, aí, machina, acabar comigo aqui. Eu tô nas lágrimas aqui. Eu tô mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me pra que em tudo em Ti confie. E aí, allora... Obrigado.